Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo no seu canal Descomplica a Tecnologia E hoje, OLX21 Vamos mostrar pra vocês aqui um formato um pouquinho diferente Vou mostrar pra vocês uma configuração, fazer uma análise E eu vou colocar uma segunda com o mesmo valor ou bem parecido Onde vale muito mais a pena, tá? Vou fazer aqui uma análise bem justa pra vocês Então se você quiser perder vídeo como esse, deixa um like, se inscreve no canal E deixa também um comentário aqui embaixo E bora pro vídeo! Bom, primeiro anúncio então PC Gamer Asterisco, asterisco, asterisco Aproveita R$1.700 Então vamos ver as fotinhas dele aqui Um gabinete bem velho Com aquela fita LED bem esquisita, azul Duvidosa Aquele gabinete de 1937 As fotos padrão, né? Sempre repetidas, né? Não dá pra ver muito bem lá dentro Mas vamos lá Uma plaquinha pequenininha Pra vender rápido GTX 1050 Ti Uma boa placa até, pelo preço E 5 de terceira geração 16GB de memória RAM DDR3 SSD de 128GB Fonte de 600W Configuração top Top não é, né? Roda basicamente tudo Pelo amor de Deus Lisei, mané! Lisei! Só falta um HD Mas isso é baratinho Mas por que falta um HD? Minha máquina gamer não tem HD Né? Mas vamos lá Por que não comprar essa máquina? Porque, ó Pelo mesmo valor Eu encontrei aqui PC Gamer 45 Oitava geração Mais uma RX 550 Tudo bem, não é uma 1050i Mas é bem páreo aqui, tá? 8GB e DR4 1700, ó Mesmo preço Vamos ver as fotos aqui primeiro, né? Uma foto bem esquisita ali Com os cabos todos enrolados Gabinete também de 1930 Então, né? São equivalentes Esse aqui tem um leitorzinho, hein? Dá pra fazer pirataria É... Fez coisa errada Bandidinho Bandidinho? Só tem bandidinho Gente como você Asus TUF HT310M Gaming Processador Intel i5 Oitava geração 8400 Placa de vídeo RX 550 4GB É bem páreo com a 1050i Aliás, a 1050i é melhor Mas vamos colocar aqui no geral, tá? Fonte 600 Ó, também era 600 Aqui é bronze Interessante Memória RAM 8GB DR4 2400 Aumentamento 240 SSD Mais 1TB de HD Ou seja Na outra Tá falando que tá faltando um HD Aqui já tem um HD, né? De 1TB Então você vê, assim Que os preços são iguais Aquele arroto de todos os vídeos Você vê que os valores são iguais Só que você vê que o i5 Oitava geração, tá, galera? Então, assim É uma máquina bem mais nova Pelo mesmo preço, tá bom? Não que eu recomende nenhuma das duas, tá? Mas você vê que, assim O preço igual Só que a configuração da outra É bem melhor Beleza? Então vamos pro segundo conjunto De anúncios Computador Gamer R$1500 Uma foto de traseira aqui Meio esquisita E uma foto Deitada com print Galera Você quer vender o negócio? Faça o anúncio direito Não colocar print de lado Eu não consigo ver o negócio aqui Como que eu vou comprar o negócio? Como que você vai vender o negócio Que você não consegue ver a foto? Certo? Vamos lá R$1500 Intel Core 5 De quarta geração Até que é um bom processador É... GTX 962 GB Dual Cooler Ó Muito bom Dual Cooler Memória errada 16 GB HyperX 1600 O que que foi? Vai acabar balançando isso aí Com uma piroca RAM 26 GB HyperX 1600 Placa-mãe ASUS H81M ABR SSD de 120 HD de 1TB Vamos pro anúncio agora bem parecido Tá? Dá um Ryzen 5 Sem placa de vídeo Tá? Dá pra rodar alguns jogos? Dá PC está sem placa de vídeo Porém Deus, ele precisa seguir Placa-mãe A320M Gaming Tá? Não é uma placa muito boa Mas roda tudo certinho É... Ah, tem 4 slots? É 4 slots de memória? É isso? E eu sei lá, pô... Parece... Ah, parece que tem mesmo Sei lá Não dá pra ver muito bem nas fotos Processador Ryzen 5 3600 Não é um processador ruim Tá? Se você colocar uma placa de vídeo Que vai rodar tudo muito bem Tá? Memória 2 de 8 GB Ou seja, tem 16 GB de memória Tá? SSD NVMe de 1TB No outro eu não lembro quanto que tinha Mas eu acabei fechando a aba aqui SSD de 120 HD de 1TB Ponte Manser 500 watts 80 plus Bronze Tá? 2 coolers da Ryzen Mode Gabinete GT Dagger branco Então quer dizer que A máquina é boa Tá, galera? Você viu que o cooler aqui Tá invertido somente? Mas tem um galetinho Até que é bonitinho Não é feio Duas fotos iguais Eu odeio esse negócio Duas fotos iguais Não sei pra quê Aí uma terceira foto Um pouco mais próxima Aqui do SSD Aí beleza Mas assim, você vê, galera É o mesmo preço praticamente Só que não tem placa de vídeo Só que eu te digo uma coisa Esse aqui não tem placa de vídeo Mas vai rodar alguns joguinhos, tá? Não todos, obviamente Mas vai rodar alguns joguinhos Aqui é só a foto da placa de vídeo mesmo Só que você vê que não vale a pena O primeiro anúncio, tá, galera? Então não vale a pena Esse aqui vale mais ou menos Tá, um bom preço Tá, por R$1.600 Mas assim, R$3.600 É bem interessante, tá? Então vamos para o último conjunto de anúncios É R$1.100 Você vê que a primeira foto aqui Tá um negócio esquisito Uma ventoinha de 400mm Bom, ele tá em cima da cadeira aqui Com a tampa fechada Então você vê que aqui tem bastante variedade de foto Bem interessante, tá? Tem uma foto um pouco mais próxima aqui Caramba, tem quantas memórias aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem seis memórias Aí tem um watercooler traseiro Duas placas de vídeo Impossível Bem interessante Então vamos ver a configuração Processador I7 970 Ou seja, aquele socket Que ninguém quase teve ali no Brasil Que é a primeira geração A placa-mãe é uma X57 Sabertut Essa placa-mãe aqui é muito boa, tá? Assim, pouquíssimas pessoas tiveram Essa placa-mãe aqui Tem um Valter 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 cooler Corsair É um 120 milímetros Aqui na parte traseira Duas placas de vídeo HD 7950 Coisa velha pra caramba Power cooler Observação Vamos ver a observação Apenas uma placa de vídeo roda 100% A outra também roda Porém não aguenta muito tempo Então, não sei Já não Só tá fazendo média ali, né? O conserto com C Ponte 850 watts 80 plus Gold Silverstone Ponte está no fim da vida Caramba, o cara é bem honesto, hein? Roda normalmente Mas não aguenta os jogos muito pesados Não possui HD Ou seja, não tem nem SSD É isso? Complicado, né, galera? Então, assim R$1.100 já não vale a pena Agora nem vou fazer juízo de valor Em relação à máquina que eu escolhi aqui Mas não vale a pena nem pelo preço que está aqui Certo? Vamos, então, para a máquina que eu escolhi aqui Por R$1.100 Os mesmos R$1.100 Então, vamos lá Placa-mãe H81M Beleza GTX 962GB Já é alguma coisa Dá pra rodar algumas coisinhas Core 7 Ou seja, é o mesmo Core 7 do outro Que ele é primeiro de ação Esse aqui é um 4765 Ou seja, quarta geração Tem duas de 8GB Formando 16GB NVMe Caramba, tinha NVMe na quarta geração? Mas se não tinha NVMe nessa época aqui M2 512GB X-ray Disc Ponte TR2 600W Nunca vi essa marca Quatro fãs RGB controle de LED Beleza Vai do jeito que está na foto Vamos ver as fotos Não dá pra ver muito bem Não dá pra ver muito bem Também não dá pra ver muito bem Chega Parte traseira aqui Beleza Com reflexo aqui Não dá pra ver nada Pessoal, como for tirar a foto Tira com a tampa aberta Não é difícil Tira os parafusinhos lá Tira Porque não dá pra ver Onde que está o M2 aqui Tá na placa? Tá numa PC Express? É Não vale a pena Você Aliás Acorda Tomou susto? Não Pancada Então assim ó Mil e cem reais Se eu tivesse mil e cem reais hoje Qual que você iria? Deixa aqui nos comentários Qual que você iria Mas obviamente A segunda opção aqui É bem melhor Tá? Então você vê Tem uma placa de vídeo só Beleza Só que é uma placa de vídeo Mais nova Que é a outra PowerCoder Aquela lá é muito antiga Tá? Tudo bem que essa aqui Já é um pouco antiga também Mas vai rodar alguma coisinha Na outra Eu acho que não vai rodar não Porque não tem nem atualização de driver Tá? Então Cuidado pra cair no golpe E se você esquece Então eu vou assustar de novo Então é isso galera Se você gostou desse novo formato Coloca aqui nos comentários Também deixa o seu like Se inscreva no canal E fui! E se inscreva no canal 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 Obrigado.